Música Estamos de volta com o nosso programa e agora vamos falar sobre Fenecã. Fomentar o comércio local e inserir de vez os empreendedores de Canaã dos Carajás ao mundo digital. Estes são os objetivos da quinta edição da Feira de Negócios de Canaã, Fenecã, que foi apresentada oficialmente à imprensa em entrevista coletiva realizada dia 9 de setembro na sala de reuniões do gabinete da prefeita. Confira os detalhes. A Fenecã volta a ser realizada após uma pausa em 2020 devido às restrições impostas pela pandemia da Covid-19. A nova edição terá o tema Fazendo Negócios com um clique e programação híbrida, envolvendo apresentações e eventos onlines e presenciais. A prefeita de Canaã dos Carajás, Josemira Gadelha, destacou a importância da Fenecã para o município. Canaã dos Carajás é uma cidade pujante e a Fenecã vem para fortalecer, para fomentar o dinamismo econômico aqui na nossa cidade. E não poderia ser diferente. Estamos num momento onde o mundo acontece nas redes sociais. Por isso a Fenecã também vem com esse diferencial de ser online e presencial em alguns momentos, por conta da segurança ainda que nós precisamos da Covid-19. Mas vem para fomentar esse dinamismo, colocar a nossa Canaã em discussão no Brasil e quem sabe no mundo, mostrando as belezas que nós temos, o turismo de negócio, o turismo de lazer, mostrar as belezas da nossa cidade, mostrar o nosso empresariado local, como estão as nossas atividades econômicas. E convidar todos a participar nesse mundo de negócios diferenciado agora e que vem com o título de Fazendo Negócios com Clique, né? A Fenecã agora, ao invés de três dias, ela acontecerá em três meses. Será de outubro a dezembro. Teremos apresentações e teremos também shows. O outro grande diferencial é que todos vão poder participar. Pelo fato de ser online, mas também de nós aproximarmos cada vez mais da população. A prefeita destacou ainda que, seguindo o decreto do governo estadual, os shows previstos na programação só poderão ser acessados por pessoas que tomaram ao menos a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Josemília Gadelha anunciou também algumas novidades do evento este ano, que vai durar três meses, de 2 de outubro a 31 de dezembro. Teremos telões nos principais bairros da cidade para que a população possa acompanhar, possa participar desses grandes momentos dessa feira de negócio em Canaã dos Carajás. Convidar toda a população também para o grande momento, que é o aniversário da cidade, no dia 5 de outubro. Queremos a participação de todos. Teremos o bolo, que é a grande festa, né? Que a população participa e esse bolo também acontecerá em alguns bairros da cidade, com a própria população preparando, fazendo o manuseio desse bolo, porque a festa é nossa, a festa é para que todos participem e que todos se envolvam. Teremos o mês de outubro, com o aniversário da cidade, novembro também teremos grandes apresentações e teremos o alvo bem diferenciado, o Acender das Luzes. E o Natal, ele vem com diferencial. O Natal, na verdade, será esse ano para atrair turistas para a nossa Canaã, para mostrar as belezas da nossa cidade. O Acender das Luzes também vem para fomentar todo o dinamismo econômico da nossa cidade, para que mais pessoas venham, se hospedem e façam seus negócios aqui em nossa Canaã dos Carajás. Encerraremos em outubro, ou, perdão, encerraremos em dezembro com o grande show da virada, que é o show de calcinha preta. Para fomentar o comércio, a Prefeitura fechou um convênio com a Associação Comercial e Industrial, a CIACA, que vai realizar grandes eventos, como o Liquida Canaã, show de prêmios e Natal da Sorte. A secretária de Desenvolvimento Econômico, Fernanda Ferreira, lembrou que, durante a pandemia, o comércio passou por um momento muito difícil. Por isso, o governo pensou e programou a Fenecam para dar uma alavancada no comércio do município. Nós programamos essa Fenecam para nós podermos dar uma alavancada no comércio. E, como a Prefeita falou, nós vamos ter três meses de Fenecam. Só que, nesses três meses, nós vamos ter semanas focais, como ela falou também. Só que nós vamos ter, durante essas semanas, competições. Nós vamos atrair o público. Nós vamos ter várias premiações. Nós vamos ter o show de prêmio, o Natal da Sorte, que já é um programa que a CIAC já vem desenvolvendo. Então, nós vamos englobar tudo isso dentro da Fenecam. Nós vamos ter competições, nós vamos ter premiações. E a Fenecam, ela vem com esses shows. Nós falamos desse show agora. A Prefeita, o governo, ele liberou esses shows, devido ao decreto que o governador passou, liberou. E nós vamos, sim, tomar todas as medidas. Queria também falar sobre esses espaços dos shows que nós vamos ter com o setor gastronômico, Prefeita. O setor gastronômico, ele vai poder participar, ele vai poder vender, porque nós estamos pensando tanto no comércio quanto na gastronomia e também na feira arte. Eles vão ter suas participações durante os shows. O presidente da Associação Comercial e Industrial de Canaã dos Carajás, Wender Damasceno, também comentou as dificuldades vividas durante a pandemia pelos comerciantes e destacou a importância da Fenecam. Para nós é uma grande satisfação participar desse grande evento da Fenecam, que é a Feira de Negócio de Canaã dos Carajás. Devido a esses anos de pandemia, o nosso comércio tem sentido muito e temos visto a preocupação da nossa prefeita, da Secretaria de Desenvolvimento e, desde então, a Associação Comercial, a CIACA, tem preocupado com o nosso comércio local. E, devido a isso, juntamos todos os esforços, tanto da Prefeitura como da Secretaria de Desenvolvimento e a Associação Comercial, da qual representam os comerciantes locais, nós pensamos em uma feira de negócios, nós pensamos no Liquida Canaã, da onde nós vamos promover, limpar os nossos estoques antigos para receber os novos estoques, que é o Liquida Canaã. Vai acontecer ali no final de outubro, início de novembro. E a nossa preocupação maior é que esse dinheiro fique aqui, que fomentamos o nosso comércio local, porque, devido à grande dificuldade que passamos, hoje nós queremos investir todos os nossos esforços no nosso comércio local. E vimos aqui, tanto da Prefeitura como da Fernanda, não tem medidas forças. E o que nós vemos hoje é uma nova Fenecã, que vai mudar a história de Canaã dos Carajás e daqueles comerciantes que apostarem, que lutarem para o nosso melhor desenvolvimento. A programação da Fenecã é bastante extensa e, ao longo dos próximos meses, vamos divulgar aqui mais detalhes no Conexão Rural. Mas confira alguns shows e eventos da feira. 2 de outubro, show de humor com Nilton Pinto e Tom Carvalho. 4 de outubro, chão de avião. Você foi, na minha vida, a pior inquilina. 8 de outubro, Círio Bottini, show de prêmios. 8 de outubro, Iberê Tenório, Manual do Mundo. 30 de novembro, show do Dia do Evangelico, Damares. O maior troféu é no livro da vida. Saber que o meu nome está escrito lá. 8 de dezembro, show dia da padroeira, Padre Alessandro Campos. Com certeza, a Fenecã será mais uma vez um grande sucesso em Canã dos Carajás, no Pará. E o Conexão Rural estará lá acompanhando todos os detalhes. Até porque, durante a Fenecã, há também palestras de interesse ao homem do campo. A seguir, a música do Padre Alessandro Campos, aqui no nosso programa. Aguarde. Senepol, a raça em destaque no Brasil. Você encontra na Senepol Dombidi, da Fazenda Santa Cruz da Aldeia, em Paracatu, Minas Gerais. Entre em contato conosco e venha nos fazer uma visita. Temos Senepol para cria e recria. Machos e fêmeas esmamados a partir de seis meses com quase oito arrobas. Todos gerados em barriga de aluguel, transferência de embriões PO de altíssima qualidade. Senepol Dombidi. Senepol de qualidade de quem entende de genética. Fale com a gente, DDD, 61-3012-9750. Apresento a vocês o nosso time de venda direta de Esgrava Chevrolet, Parau Pebas. No mundo dos negócios, cada segundo importa e cada centavo vale muito. É por isso que a Esgrava Chevrolet oferece condições exclusivas para os empresários ganharem tempo e não perderem dinheiro. O seu negócio no campo pode colher bons frutos com as oportunidades únicas que a Esgrava Chevrolet proporciona aos produtores rurais. E você taxista, você PCD, temos assessoria completa para você comprar seu carro direto de fábrica com as melhores condições. Esperamos por você. Venha para a Esgrava Chevrolet. Esgrava Chevrolet, encontrando novos caminhos. Olá, sou o Lima Rodrigues. Você pensa que eu entendo só de agronegócio? Não. Eu também entendo de preço baixo. E preço baixo é aqui no Atacadão Macri. Toda semana tem promoção. Aqui você encontra muitos produtos com ótimos preços em vários setores. Hortifruti, mecearia, cereais, higiene limpreza e muito mais. Faça como eu. Venha para o Atacadão Macri. E você, que tem um comércio, você pode vir aqui e comprar no Atacado. Preço muito bom e facilitado. Venha para o Atacadão Macri. Inteligente é comprar barato. As farmácias Zero Hora tem história em Parauapebas. Há mais de 25 anos oferecendo o melhor no segmento farmacêutico. Sempre se reinventando. Oferecemos o melhor em medicamentos de todas as linhas. Somos credenciado no Farmácia Popular. Genéricos com até 80% de desconto. Descontos exclusivos direto do laboratório. Perfumes importados, presentes e acessórios, brinquedos e muito mais. Entrega grátis. Farmácia Zero Hora. Rua 10, número 210, Cidade Nova. Conheça nossas filiais. Rua Sol Poente, Bairro da Paz. Rodovia Faruque Salmã. Avenida Inglaterra, Bairro Novo Horizonte. E Avenida 12 Pês, Cidade Jardim. Farmácia Zero Hora. Saúde pra você. O frigorífico Rio Maria inaugurou sua segunda unidade em Canaã dos Carajás. Agora ficou mais fácil, vantajoso e seguro para você, pecuarista da região. Em seus 16 anos de atividade, o frigorífico Rio Maria sempre teve como compromisso trazer transparência no abate de bovinos e segurança nas suas negociações. É uma empresa tradicional no sul do Pará, concentrando todos os seus investimentos na região. Frigorífico Rio Maria. Confiança e qualidade. Cidade. 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 Música A Campo é uma empresa nipo-brasileira com uma história intimamente relacionada ao desenvolvimento do cerrado brasileiro. Sua trajetória tem início em 1978 com a implantação do maior programa de desenvolvimento agrícola do país. O programa de cooperação nipo-brasileira para o desenvolvimento dos cerrados, PRODECER. A Campo se tornou referência dentro e fora do Brasil, levando a tecnologia desenvolvida para países da América do Sul e Central, a Ásia e a África, além de novos projetos em diversos estados brasileiros, incluindo Pará, Baranhão e Tocantins. Temos o Departamento de Biotecnologia na Bahia e temos cinco laboratórios em Minas Gerais que atuam nas áreas agrícola e ambiental. A Campo foi criada para ajudar a você, produtor rural, a crescer e se desenvolver com tecnologia e sustentabilidade. Internet Banda Larga é com a Flecha Net, serviço de internet de alta performance. Flecha Net, suas escolhas colocam você à frente. Flecha Net, sua plataforma digital. Solicite nossos serviços. Fone 94 981 16 74 71 ou 33 46 13 33. Amigo Produtor Rural, aproveite as condições especiais de financiamento dos tratores LS Tractor na Zucateli Máquinas. Na Zucateli você compra o seu trator LS Tractor com taxas de juros que cabem no seu bolso. Quer saber mais? Visite a Zucateli Máquinas na BR-010, bairro Coco Grande, em Imperatriz. Ou chame no WhatsApp 99 991 57 3142. Tratores LS Tractor é na Zucateli Máquinas. Oliveira Consultoria e Serviços é uma empresa especializada em manutenção industrial. Fabricamos porteiros de ferro para fazendas e chácaras, assim como troncos de contenção de alta qualidade. Com porteira lateral para facilitar o manejo do gado com rapidez e segurança. Além de estrutura para embarque de gado e ganholas para transporte de animais. Fabricamos ainda revestimento cerâmico magnético, revestimento anticorrosivo e antiabrasivo. E oferecemos serviços e reformas eletromecânicas. Temos uma equipe experiente e trabalhamos com tecnologia avançada. Oliveira Consultoria e Serviços. Rua 20 Quadra 141, lote 33. Nova Carajás, Parauapebas, Pará. 94 3346 1096 e 94 99973 4004. A Vedaman Vedações e Mangueiras traz para você produtos para atender o mercado da elétrica, da construção civil, da mecânica, indústria, terraplanagem, bicicultura, ferramentas em geral, bombas, motores, roçadeiras, compressores, lavadoras portáteis, confecção de mangueiras hidráulicas, material de desgaste e muitos outros produtos para o seu dia a dia. Tudo com preços especiais e um timaço para atender você. Faça você também a melhor escolha. Avenida Presidente Kennedy, 196 Bairro Beira Rio 1. A Vedaman é pressão! Agora você pode adquirir pimentas saborosas da La Pimenteira, de Brasília, no Pará, Maranhão, Tocantins e de qualquer lugar do Brasil, falando com a equipe do Conexão Rural. São pimentas produzidas artesanalmente em Brasília, com alto padrão de qualidade e controle sanitário. Conheça melhor os nossos produtos no site www.lapimenteira.com e no Instagram, La Pimenteira. Maiores informações! Lucas La Pimenteira, 61-996-54-2969, de Brasília. Ou com Lima Rodrigues, 94-992-22-7140, de Parauapebas, Pará. Maranhão, 61-996-54-2969, de Brasília.